Cavalheiros, esse é o Sr. Wright. Ele conhece o país como a palma da mão. Ele e o Sr. Gray vão acompanhar o grupo adiantado até o Riacho Coopers. É um pedaço de terra sem vida, Sr. Wells. Ah, o Sr. Wells não se importará com isso, não é? Os ingleses apreciam o desafio, não é, Sr. Wells? Eles gostam de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, Sr. Burke. Oh, eu vi isso no olhar dele. Sr. Burke. O Sr. vendeu. Vendeu o rum. Vendi. O que restava dele? O Sr. enlouqueceu. Tenha calma, Sr. Landau. Está maluco? O Sr. já se desfez do suco de lima em Swan Hill e agora o rum. Temos carga demais. Queria lembrá-lo, Sr. Burke, que estou encarregado dos camelos. Fui eu que viajei até Petshawa e de Pershawa até os mercados de Afgan para comprar. Eu os levei até Karachi e os embarquei para Melbourne. Passei nove meses vivendo intimamente com eles e trabalho sob as suas ordens, apesar dos conselhos de homens inteligentes que duvidam que o Sr. saiba ir de Beachport a Van Garatta. Eu vim sob o expresso acordo de que os camelos ficariam sob minha guarda. Eu os conheço. Eu sei o que eles querem. Rum. Rum, Sr. Burke. Besteira. Sr. Landau. Soube que pretende vender por dez chinegas o barril. Oito. Oito? Eu pretendo atravessar este país, Sr. Landau. Pretendo ser o primeiro homem branco a fazer isso. E pretendo dar cada passo do caminho com quaisquer destas almas perdidas que queiram me acompanhar. E o Sr.